Esse é o João Capso e nós vamos falar do aumento do funcionalismo público. O Lula já deu 9%, já tá aqui a MP e porra nenhuma de recompor salário. Recompõe salário, cara, aumenta salário. Não existe mais indexação de salário pela inflação já faz uns 30 anos. Então não tem recomposição de salário, tem aumento de salário. E aumento que na minha visão é demais, porque é o que eu falo sempre. Tá cheio de gente querendo ser funcionário público no Brasil. Isso significa que tá caro demais o salário do funcionário público. Tá muito alto o salário do funcionário público no Brasil. Devia ser mais baixo pra equilibrar esse jogo aí, né? E o funcionário público que reclama que tá ganhando pouco, no final das contas, meu amigo, é só pedir demissão, pede demissão e vai trabalhar na iniciativa privada, pronto, resolve o problema rapidamente. Se não está chateado com o salário o suficiente pra pedir demissão, é porque não tá tão ruim assim, né? Essa notícia foi sugerida por Contador Libertário 2.0, roubando sua picanha, meu filé primeiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, são duas coisas diferentes, tá? Uma é a MP que, entre aspas, recompõe salário, recompõe nada, aumenta salário em 9%, que o Lula já fez esse ano e já começou a valer agora em julho, já deu uma aliviada pra galera, aí já aumentou o salário do pessoal. É justo isso? É injusto? Agora já era, já deu o aumento, né? Só que o pessoal quer mais. Os funcionários públicos estão alegando que eles têm não sei quantos anos aqui de... que as perdas ultrapassam 30%, que não sei o que é lá, que o salário tá muito baixo, tinha que ter aumento de 30%, aqueles... Ai, aquelas lágrimas de crocodilo, é o que eu falo. Não acredito em lágrima de quem não pediu demissão ainda. Se você pedir demissão pra ir pra iniciativa privada, aí eu acredito que o seu salário tava realmente defasado lá no seu emprego público, né? Enquanto não pediu demissão, não pediu, não deu, não escreveu a cartinha ali renunciando, é porque não tava tão ruim assim, tinha outras medidas pra se manter. E eu falo essas coisas assim, mas olha só, tem funcionário público que pede demissão mesmo, tá? Que sai do emprego público e vai trabalhar na iniciativa privada. Na área que eu trabalho de informática, tem um monte que faz isso, um monte que pede demissão e vai trabalhar em empresas privadas, né? É aquele negócio, é a troca. Realmente, na área de informática, paga-se melhor na iniciativa privada. Você não tem estabilidade, não tem aquela pompa do emprego público, de não sei o que lá, mas você ganha mais. Então, em outras áreas, não tem isso. Em outras áreas, realmente, o salário na iniciativa privada costuma ser ainda pior do que no governo. Então, enfim, a decisão é de cada um. Mas o que eu falo é isso, esse papo de ficar chorando de salário baixo, não pode, porque se o salário estivesse baixo de verdade, assinava lá a renúncia ao emprego público e ia trabalhar na iniciativa privada, resolvido o problema. Enfim, estão querendo mais 30% de aumento aqui pro ano que vem. Então, isso aqui, a discussão dos 9%, já fez, já passou e coisa e tal, isso vai passar, não tem jeito. E agora estão querendo mais 30% pro ano que vem, né? Eu espero que não passe, porque a verdade é essa. O Brasil já tá quebrado. O funcionário público já ganha bem aqui no Brasil, vamos combinar. Já ganha muito melhor do que o resto da galera aqui. Então, um absurdo esse tipo de coisa, né? Agora, o que o Lula não pôde dar, ainda não fechou um reajuste pro ano que vem, é justamente pela questão do teto de gastos, né? Vocês lembram, o arcabouço fiscal, ele já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado, agora voltou pra Câmara. Ele precisa ser aprovado na Câmara de novo, pra realmente valer a partir do ano que vem. Esse ano, ainda tem o teto de gastos ainda. Teto de gastos esse ano ainda tá valendo. É só pro ano que vem que ele pode se livrar disso daqui. E é lógico, ele não pode dar um aumento sem saber se vai ter teto de gastos ou não. Porque o teto de gastos faz diferença, né? Entrando a nova regra do arcabouço fiscal, aí foda-se. Por quê? Porque pode gastar à vontade. Ah, gastei mais do que eu esperado. Não, é só mandar uma cartinha pro Congresso, pedindo desculpas, dizendo que não, não sei o que lá, vou dar um jeito, prometo melhorar ano que vem, coisa e tal, e pronto, encerro o assunto. Não é crime de responsabilidade, nem nada. Não dá impeachment, nem nada, né? Um absurdo esse arcabouço fiscal. Infelizmente, vai ser aprovado. É o que eu falei. Ainda não foi aprovado, tá na mão do Lira. O Lira tá fazendo aquele cozinho doce dele, pra ganhar mais uns carguinhos, ganhar mais uns ministérios, mas deve aprovar até o dia 31 de agosto. Por quê? Porque até o dia 31 de agosto tem que aprovar a LDO. E pra aprovar a LDO, tem que ter já a definição se vai ser teto de gastos ou não. Então, as coisas devem se resolver aí até o final de agosto, né? Mas não tinha como dar o aumento aqui. Olha que beleza. Tiveram aumento esse ano, já querem aumento ano que vem, tá vendo? Tô ficando mal acostumado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro